Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gente colocar uma cara no bumbum, não é? Ele tá sem cara, olha aí ó, olha aí gente, ele tá sem cara, tá vendo? Ele tá sem cara. Então vamos adicionar uma cara para ele, tá? Sem cara ainda. Vocês vão em, peraí gente, peraí. Vocês vão em Capcute, agora vocês vão clicar em novo projeto. Agora tem cada, agora tem cada tipo de, agora tem cada tipo de vídeo que eu quero, que eu quero escolher. Vou escolher essa, vou escolher essa foto aqui. Aqui, vou tirar esse encerramento, que ninguém, que eu não uso o encerramento do Capcute nesse vídeo. Pronto, tá querendo essa foto. Agora vamos, agora vamos, peraí, agora vamos clicar aqui, peraí. Agora vamos clicar aqui, vamos clicar aqui em camada, peraí. Vamos clicar aqui em camada, aí vocês cliquem em, peraí. Agora vocês cliquem em adicionar camada. Agora tem vários tipos de coisas, aqui tem uma foto. Vamos escolher um vídeo. E vamos escolher essa daqui. Essa daqui é boa. Escolher essa daqui. Agora eu vou escolher essa daqui mesmo. Não, essa daqui. Essa daqui é boa. Não, essa daqui. Deve ser essa daqui mesmo. A gente vai clicar, peraí, a gente vai clicar em, a gente vai clicar em, o quê? A gente vai clicar em, como, ok. Ui. Agora vamos, peraí. Agora vamos ir ajustar esse negócio aqui. Vamos ir em ter cidade. Não, peraí, peraí, peraí um pouco. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Deve ser que eu vou, deve ser que eu vou colocar, deve ser que eu vou colocar aqui, isso. Deve ser que eu vou colocar isso aqui, aqui, isso aqui, ah, ah, tá. É que porque, tá, é porque, é por causa desses, é porque, é por causa desses negocinhos aqui. É melhor, gente, é melhor ajustar essa boca, porque essa boca tá fora do lugar. Peraí. A gente vai clicar em, mascarar. Cadê mascarar? Cadê mascarar? Ah, tá aqui a mascarar. Vamos clicar em dividir, dividir até aqui. Pronto. Pronto aqui. Pronto. Agora vamos ajustar na camada de novo. Clicar aqui. Aqui, vamos ir pra, coloquei. Vamos ir pra intensidade. Eu gosto aqui, ah, eu gosto aqui, até aqui. Não gosto até aqui não. Senão aqui tá, tá removido demais. Esse negócio aqui. Pronto. Pronto, agora a gente vai clicar em mascarar. Agora a gente vai colocar a boca de volta no lugar. Pronto, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver essa, essa informação desse vídeo. É melhor, é melhor, é melhor abaixar esse som. N Fallout 4 e ir pegando aqui porque esse solvete tá pesadinho. Pronto. Pronto. Agora, gente, eu gosto até aqui Não gosto até aqui, não Vou gostar até aqui Não, gosto até aqui Até aqui Pronto Pronto aqui Pronto Agora, gente, vai clicar em salvar Olha aí, tá Tô salvando o vídeo Aqui, ó, tá baixando, tá baixando, tá baixando, tá baixando Pronto, salvou Pronto, salvou Agora, então é isso, pessoal E já espero que tenham gostado Já deixa seu like, se inscreve no canal e tchau Agora eu vou te mostrar o vídeo pra vocês Que eu criei Tchau, tchau 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 Tchau, tchau